Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, olha só galera aqui, marreta bonitona aí ó, top galera ó Ó galera, top hein, vamos ver como fica no boneco ó, da hora, pra pegar essa marreta nesse mapa aqui galera, vou pedir pra vocês, tá deixando o like aí galera, deixa o like aí pra tá ajudando nós Beleza, vocês viram que esses dias eu tava meio ausente aí, mas agora, deu tudo certo aqui, já tá certo, então agora eu vou voltar a fazer os vídeos aí normal, beleza? Por isso que eu não tava fazendo direito, é a lei que tava postando os vídeos aí, só pra avisar vocês aí, porque o Japão sumiu, não tá fazendo mais de tempo, é porque tava corrido galera, não tem como, chegou cansado, então não tem como fazer vídeo Tô cansado, eu já ia dormir, beleza? Então agora, essa semana aqui tá de boa, então dá pra fazer os vídeos aí, beleza? Vou pedir pra vocês tá deixando o like aí, pra tá ajudando aí, porque eu fiquei sem fazer vídeo aí, né? Então deixa o like aí, pra tá ajudando aí no engajamento aí, se você for novo aí, se inscreve aí também E vou tá deixando o link do item, link do mapa, tudo descrição, vamos lá pro jogo galera, que eu vou tá explicando aqui Tamo no jogo aqui pessoal, que é o seguinte, o que a gente tem que fazer aqui? Ganhar ponto galera, beleza? Como ganhar ponto? Meia hora aqui no jogo, parado, você vai ganhar 20k de ponto e 3 troféu Se você andar aqui ó, reseta, então você tem que ficar parado, beleza? Aqui também aparecem as bolinhas, você clica, ganha os pontos que tem dentro Tem uma roleta aqui, que a cada 5 minutos você pode tá girando Tem aqui ó, ponto, se cair no relógio Troféu aqui, você ganha se cair nos troféu E aqui no bichinho aqui, você ganha um pet, beleza? Aqui também galera, todo dia que você entra, você pode estar reivindicando aqui ó Troféu, pet, ponto, poção de boost aqui, beleza? Se você ganhar um pet, clica aqui, equipe pet, porque o pet vai ajudar você a ganhar pontos mais rápido Beleza? Tem as missãozinhas aqui também galera, que é o que? Convide 5 amigas, é só clicar aqui ó, nesse bonequinho Está convidando aí seus amigos aí Clica aqui e vai tá contando ali, beleza? Aqui é só estourar balão, 60 balão Essas bolinhas que aparecem na tela aí, que eu mostrei pra vocês Estoura aqui ó, apareceu uma aqui ó, contou Depois que você completar essa, vai aparecer uma nova missão, que é o que? Joga por 25 minutos Completando as 3, 50k de ponto, você vai estar ganhando, beleza? O item novo que chegou está aqui galera, essa marreta aqui ó 9 milhão, 9 cento, 9 milhão É 9 mil né, 9 milhão é isso mesmo 9 milhão, 9 cento e noventa e nove, 9, 9, 9 10 milhão bem dizer né galera, por causa de um aqui 10 milhão bem dizer aí Então, você juntar os pontos, é só clicar aqui e tá comprando Tem esse cabelo aqui também, tem esse outro aqui masculino Esse guarda-chuva Ó, tinha chegado esses itens aqui, mas eu não trouxe galera Mas ainda está disponível, eu tinha visto aí ó Beleza? Mas eu não pude fazer os itens Então, dá pra pegar todos esses itens Eles voltaram a lançar item nesse mapa galera Tinha um tempinho que eles não lançavam Aí eles começaram a lançar aqui ó, foi desse aqui ó A partir desse aqui, eles começaram a lançar aí todo dia Pelo que eu estou vendo aí Beleza? Então, conseguiu os pontos É só clicar aqui e tá comprando o item aí Que você deseja e que você quiser E se tiver cópias ainda Beleza pessoal? Então, é isso Todos os links estão na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau